Meu parceiro Gil Show Eu sou uma galã com fãs Eu vou convidar algum dos meus amigos Pra dar uma carreira E pegar esse dano Pega o pato, pega o pato Coen, coen, coen Pega o pato, pega o pato Coen, coen, coen Pega o pato, pega o pato Coen, coen, coen Pega o pato, pega o pato Coen, coen, coen Coen, coen Do Grau! Entrega esse danado! Entrega esse danado!